Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa, que coisa boa. Seguinte, nós vamos aqui, nós vamos aqui, não, eu vou aqui fazer um vídeo, vou fazer um vídeo pra vocês sobre a independência dos Estados Unidos. Primeira coisa, nós temos essa imagem espetacular que representa alegoricamente a assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos que foi publicado no dia 4 de julho de 1776, embora o documento tenha sido assinado no dia 2, ele é publicado, ele é impresso no dia 4 de julho. Então, por exemplo, se você tentar descobrir imagens relacionadas à independência dos Estados Unidos, uma das imagens que sempre aparece é essa aqui, que se refere à assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que acabou se tornando a data nacional, a data que é celebrada como o dia da independência. Embora a independência dos Estados Unidos não tenha ocorrido num dia específico, ela ocorreu num processo, e é esse processo que a gente vai estudar agora. Tudo começa com a colonização britânica na América. Os ingleses nunca aceitaram o Tratado de Tordesilhas, que dividia, por exemplo, o mundo entre portugueses e espanhóis, por causa disso, os ingleses, já no século XVI, começaram a perscrutar o território americano, estabelecendo espécies de feitorias, ou então pontos de observação, pontos de povoamento em diversos locais na América, mas efetivamente aqui no século XVII, os ingleses estabelecem colônias aqui na América do Norte, e essas colônias, que eram 13, são chamadas de forma bastante criativa de 13 colônias. Pois bem, essas 13 colônias, elas nunca foram efetivamente colonizadas, tal como, por exemplo, as colônias de Portugal e de Espanha, porque o território no Nordeste da América, ali onde estão localizadas as 13 colônias, era um território bastante que tinha características climáticas de relevo e de solo parecidas com a da Inglaterra. Além disso, a Inglaterra vivia momentos muito conturbados no século XVII, por causa de duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que nós trataremos delas em outro momento. Pois bem, então a situação interna, politicamente interna, da Inglaterra, e mais o fato da colônia americana não ser muito atraente, fez com que, ou fizeram com que, as 13 colônias desfrutassem de uma relativa autonomia, predominando, por exemplo, no Norte, aquilo que nós costumávamos chamar de colônia de povoamento. Mas, houve atividades exploratórias na região, mas é ali onde, por exemplo, estão Pensilvânia, Nova Jersey, Nova York, Massachusetts, esses locais, predominaram atividades relacionadas à manufatura e também ao comércio interno. Já mais ao Sul, em que as terras são mais propícias para a plantação de culturas necessárias para a nascente manufatura inglesa, predominou o sistema de plantation, que se parece bastante com o sistema que predominou aqui no Brasil, a exploração de uma cultura específica, no caso aqui é o algodão, e para a exportação e a utilização, massiva utilização do trabalho escravizado. Então, as colônias no Sul, elas se parecem um pouco mais com o estilo de colonização que ocorreu na América Espanhola e na América Portuguesa, mas ao Norte você tem uma colonização um pouco diferente. No entanto, entre uma e outra, sempre houve bastante autonomia em relação às ordens da Inglaterra. Isso fez com que houvesse, por exemplo, um intenso comércio entre as treze colônias e outros locais. Existia, via de fato, um conceito, um estabelecimento entre as metrópoles e as colônias que a gente chama de pacto colonial ou exclusivo colonial. Ou seja, é a obrigatoriedade da colônia em comercializar exclusivamente com a metrópole. Como as treze colônias tinham relativa autonomia, então elas puderam estabelecer conexões comerciais com outros locais, com várias ilhas inglesas no Caribe, mas também locais onde demandavam também produtos manufaturados ali das treze colônias. Eles levavam, obviamente, produtos para a metrópole, mas não só para lá. Também eles tinham autonomia para estabelecer relações comerciais com outros locais. Essas relações comerciais, essas conexões e rotas comerciais ficaram conhecidas como comércio triangular, porque se você perceber, em alguns momentos, dependendo da rota que os navios seguem, ele vai estabelecer, ele vai formar um triângulo, mas o comércio triangular é mais complexo do que simplesmente um triângulo, porque as rotas poderiam variar, obviamente. Pois bem, graças ao comércio triangular, houve um grande desenvolvimento das colônias e elas se tornaram cada vez mais independentes economicamente. Elas traziam produtos manufaturados à Inglaterra, mas elas também tinham a capacidade de produzir cada vez mais produtos de suas necessidades. Bem, tudo ia bem, tudo ia tranquilo, até que houve uma guerra, a chamada Guerra dos Sete Anos, que durou sete anos. Obviamente, então, eles são bastante criativos para que haja o nome de guerras, e a Guerra dos Sete Anos, basicamente, é uma guerra entre ingleses e franceses, que se estendeu também à América. Aqui na América, os ingleses estavam de olho nas terras da França, que vocês podem olhar aqui, por exemplo, no mapa, que dominava uma grande região aqui da América, que se estendia desde o vale do rio Mississipi até o norte do Canadá. Então, toda essa região era, teoricamente, pertencente à França, não era toda colonizada. Alguns lugares específicos eram colonizados, e o restante do território predominava, por exemplo, a presença de indígenas ou populações indígenas. Bem, os ingleses, os britânicos, que estavam guerreando os franceses lá na Europa, também guerrearam aqui na América e receberam a ajuda dos colonos americanos. E esses colonos americanos contribuíram para que houvesse a vitória dos ingleses. E com a vitória dos ingleses, houve o início da expansão territorial da presença inglesa aqui na América. Então, os territórios vão começar a aumentar graças à vitória. Entretanto, eu costumo dizer para os meus alunos que a primeira vítima de uma guerra, seja ela qual for, é sempre a verdade. Porque a verdade sempre vai ser contada pelo vencedor. Se o derrotado fosse o que tivesse criado, a aversão seria outra. Então, portanto, a verdade é qualquer coisa entre o derrotado e o vitorioso. Pois bem, mas a segunda vítima da guerra é a economia. A guerra é uma máquina de destruir a economia. Pois bem, mesmo com a vitória da Inglaterra, havia muitos territórios devastados, e aí os ingleses vão mudar a sua postura em relação à colônia. E isso vai fazer toda a diferença em relação ao futuro da colônia. Você quer saber o que vai acontecer com as 13 colônias? Você quer saber como que aconteceu o processo de independência? Então, você não pode perder o próximo vídeo. Tá bom, moçada? Então, tá bom, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!